Após jogar algumas partidas dentro do Free Fire hoje em alguns modos diferenciados como CS, algumas partidas ranqueadas e algumas partidas personalizadas, eu consegui descobrir uma sensibilidade que estava me ajudando a subir capa com mais facilidade dentro do Free Fire e que me ajudou muito a melhorar o meu desempenho. Essa sensibilidade está funcionando para todos os tipos de celulares Android. Você quer descobrir qual é a sua sensibilidade e essa configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Luz Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade e configuração mobile para você se impressionar e impressionar todos os seus amigos. Você vai se impressionar consigo mesmo de tantos HS que você vai estar acertando. Então deixa um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral e se você for inscrito brabo e inscrito fiel, ative o sininho e marque a opção todas. Porque eu sempre trago para você as minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar uma salvezão especial para alguns inscritos e parceiros bravos do meu canal. Um salve para o meu parceiro Quero Que Melhora, um salve para a Milady Carla, um salve para o Pietro Valentim e um salvezão para o MikaFX que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, quer ganhar uma salvezão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense ou a hashtag Go90k que as pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma salvezão especial no meu próximo vídeo. Quer ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal? Para isso, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado, que as pessoas que mais estarem comentando mais chances terão de ganhar. E a sorteio de infelizardo que ganhou os diamantes do último vídeo foi a minha parceira Paula Nobre que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí minha princesa, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. Eu vou passando aqui agora para você as primeiras configurações do meu vídeo de hoje. Inicialmente a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você sendo as configurações para você estar colocando dentro do seu jogo e logo depois as configurações para você estar adicionando no seu celular para assim estar conseguindo deixar a sua sensibilidade calibrada e perfeita para todas as armas. A primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você logo de cara já é a sensibilidade do meu vídeo de hoje que vale ressaltar uma coisa para você essa sensibilidade só vai estar funcionando perfeitamente se você utilizá-la com todas as configurações que eu passei para você no meu vídeo. Então por isso eu recomendo que você preste bastante atenção para você conseguir sair daqui subindo capa com todas as armas. E logo de cara a primeira coisa que eu já passo então para você é a mira mais importante dentro do jogo que é a mira geral. A mira mais importante porque utilizamos ela em todos os momentos que quisermos independente da descância, independente da arma e independente do modo de jogo. Para isso você sempre precisa ter essa sensibilidade o mais calibrado possível. Para você conseguir fazer os seus highlights cheios de deserto, seja de M10 ou seja de arma de trilhões, você precisa conseguir subir capa de maneira fácil e tranquila. Caso você queira conseguir fazer isso, basta você estar colocando a sua mira no 99 que ela vai estar ficando extremamente calibrada. A próxima mira é a mira da Red Dot ou então ponto vermelho que você pode estar colocando no seu celular. Ela vai estar deixando a sua mira geral mais calibrada e ela é muito importante também porque em partidas de campeonato ou em partidas sanqueadas, no momento em que você cai você acaba pegando uma M4 por exemplo, que não tem nenhuma mira acoplada. Caso você encontre o seu adversário na média e longa distância é bom ter a sua Red Dot calibrada para você estar dando só trilhões e acabar com o seu oponente de maneira rápida. Para isso você vai estar colocando ela no 90. A próxima mira é uma das miras que eu mais utilizo dentro do Free Fire e que eu particularmente mais gosto de usar, que é a mira 2x. Uma mira excelente que me faz ter uma boa sensibilidade, me faz ter uma boa jogabilidade e me faz ter uma boa subida de capa independente da distância e do modo de jogo. Essa aqui em particular está perfeita para 4x4 apostado principalmente. Para você conseguir estar dando só tiro vermelho assim como eu, basta você estar colocando ela no 90. A próxima mira é a mira que eu só utilizo em partes desranqueadas quando eu pego carapina ou uma SBD por exemplo. Mas é sempre muito bom ter ela calibrada para subir capa independente da distância da arma. Para você conseguir subir capa com todas as armas com a mira 4x, basta você estar colocando ela no 100. Ela é uma mira que está extremamente boa para carapina principalmente. E a mira da WM para você que é o suporte player do seu time e gosta muito de estar dando vários e vários HS, vários e vários tiros para acabar rápido com seus oponentes e não pinar nada. Você vai estar colocando ela no 35, porque assim você vai conseguir ter literalmente o controle total de sua mira. Já a próxima é a mira da olhadinha que você pode estar colocando ela zerada no seu celular, pois é uma mira que não afeta absolutamente nada as outras. Caso você queira, você pode colocar no número que você quiser. Eu deixo zerado porque eu particularmente não utilizo ela. Quer ficar por dentro de sensibilidades exclusivas que eu trago aqui neste canal? Para isso, basta você estar se tornando membro, clicando na opção seja membro logo aqui embaixo. Eu sempre posto sensibilidades exclusivas lá, e caso também você queira me pedir a sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular, basta você clicar no botão seja membro e se tornar um novíssimo membro do canal. Vou estar passando aqui agora para você os melhores botões de tirar para essa sensibilidade, mas antes eu tenho um breve pedido a fazer para você. Eu recomendo que você pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar o que você já é mais acostumado. Você deve fazer isso porque assim vai ser mais fácil de você se acostumar com essa sensibilidade. Porque vamos supor que você seja acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 70% e eu peço para você jogar com ele no 30%. Vai ser muito difícil de você se acostumar com a sensibilidade. Não por ser uma sensibilidade difícil ou complicada, mas sim por ser uma sensibilidade com o tamanho de botão de tirar que você não está acostumado. Mas se você utilizá-la com o que você já mais gosta de jogar, vai ser muito mais fácil de você se acostumar. Mas caso assim você insiste em queira pegar algum desses três que eu vou passar para você, o que eu recomendo você pegar é o que seja mais próximo ao tamanho que você já é mais acostumado a utilizar para assim ser mais fácil de você conseguir subir o capa. Bom, o primeiro tamanho que eu vou estar passando aqui para você é o 50, o segundo é o 43 e o terceiro é o 40. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Desses três botões de tirar que eu passei para você, o que eu particularmente gostei mais de jogar, foi o segundo que eu falei, mas eu recomendo você testar os três até você descobrir qual é o melhor para você e para a sua jogabilidade. Vou passar aqui agora para você as melhores DPIs perfeitas para esta configuração. Caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares com DPI e celulares sem DPIs. Essa sensibilidade foi exclusiva e testada para todos os tipos de celulares da marca Android, seja Samsung, Motorola, LG, Alcatel, Nokia, Multilaser, Xiaomi, Zenfone. Não precisa se preocupar, pois a sensibilidade vai estar funcionando de maneira tranquila. Eu vou passar para você três DPIs perfeitas agora. A primeira é a DPI mais alta do meu vídeo de hoje, que é a DPI 915. A segunda é uma DPI que eu considero intermediária, que é a DPI 750. E a terceira e última é a DPI mais baixa do meu vídeo de hoje, que é a DPI 512. E estas foram as melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI no seu celular, e ela troque de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E destas três DPI que eu passei para você, a que eu particularmente gostei mais de jogar, foi a última que eu passei. Mas eu recomendo você testar as três, até você descobrir qual fica a melhor para a sua jogabilidade e para você. E agora, as últimas configurações que eu vou estar passando para você ficam no seu celular, e elas são as configurações que vão acabar de deixar a sua sensibilidade calibrada para subir capa dentro do Free Fire. A primeira coisa é o tempo de permanência, ou o clique após o ponteiro parar, que você vai arrastar todas as casinhas e deixar zelado no seu celular. O tamanho do texto, ou o tamanho da fonte, você vai estar fazendo a mesma coisa, arrastando todas as casinhas para a esquerda, e deixar zerado no seu celular. O atraso a tocar e pressionar, ou o atraso a manter pressionado do seu celular, você vai estar colocando ele no curto. A velocidade da escala, animação e transição da janela, você vai estar colocando no 0.5. Essa configuração, ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI, ou da menor largura dele. E por último, a velocidade do cursor, ou então, a velocidade do ponteiro do seu celular, você pode estar colocando ela no máximo. Assim, basta você só estar arrastando todas as casinhas para a direita, até o máximo do seu celular. E essas configurações, vão estar deixando a sua sensibilidade perfeita, e esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, e que principalmente, eu tenha ajudado você a subir bastante capa dentro do Free Fire. Eu espero muito que você tenha gostado, do hashtag GoSemK aqui no meu canal. Valeu, falou, até o próximo vídeo.